Música Na 18ª edição da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, a CNM inova ao trazer para o debate com o governo federal não só os gestores municipais como também os governadores. A mesa federativa está marcada para acontecer na tarde do dia 27 de maio e abordará temas recorrentes dos três entes da federação. Todos os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal receberam o convite da CNM. Até o momento, confirmaram os de Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Pernambuco e Tocantins. As atuais dificuldades de governar municípios e estados serão colocadas em discussão. A CNM vai apresentar as sugestões enviadas ao Congresso Nacional para a reformulação do Pacto Federativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também deve ser convidado para esta plenária. Música